Nigale, he send me the magic Uh, 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 uh Bye-bye Uh, 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 uh Tua trap mesmo Tou juva de Lima Pego Cash, cash, oh Cash, pega Cash, ai meu Deus Cash, pego Cash, cash, oh Cash, pega Pego Cash, cash, oh Cash, muita grana Brisa Vibe, astro de notas do meu edredom Tô na party, deixo no ar, cheiro de marrom Com a Chauri, ela sabe que hoje dá pra VC Life, droga pro alto a merda do Xandão Roupas, invisto muito em roupas Coca, foda-se a droga da Coca Goyar, gasto dinheiro em Goia Sonda, mano o dinheiro me sonda Fiz um copo de Royal Salou Coloco o F.O.F. na bu Preto que cheira a 2-1-2 De blusão a fio a de capô Tudo bom, jogo brilho na bae Com jaqueta da The North Face Nego nunca uso roupa fake Esse bolo de nota quem fez Fashion Nike Jordan Oh Usando esses trajes Trajes de alta costura Ela é gante O preto mais puto Muito ah, brilho ah Só olhar pro pulso Olha pro pulso, sabe que isso é bougie E eu não como esse sushi Fumo e calço nessa loja da Gucci Bante de tutti-futti Mano, cê sabe, eu não ligo pra isso Pra eles, meu medo, filho Ajo com isso como um compromisso Cê sabe, eu sou real, nigga Perguntam de mim onde eu ando Perguntam de mim onde eu passo Casando eu sigo com a minha banda Dava minha corta pros seus laços E eles vão de novo só te perguntando Nunca descobrem metade do que eu faço Controla minha mente, o que tá no comando Problema e meu xixão não querem nem causa Ela pisca no mic e minha chain Ela é de olho só na minha game Tô com meu fogo na minha corrente O bolso tá cheio, mano, fala amém Oh, tô no sul Tô com o Royal Salou Ela quer Gucci ou Jimmy Deuce 10 mil na minha blue Ela rebola e eu jogo a 100 Ela é minha bolsa, mano, tem um mistake Dex falou que é nada, véi Toma uma, é rico, mano, não tem jeito Conto com a bitch, ela chupa bem Sabe sentar forte também Bitch tem ex, Johnny Dan Dex uma ninja, tá com a nova bang Isso falou, mano, é um lencei Olha, match, oh, oh, eu que paguei Faço no cash, cash, hoje tô bem Olha com o chão, fã, olha essa bem Pego cash Cash, cash, oh, muita grana Pego cash, oh, muita grana Pego cash, oh, muita grana Pego cash, cash, oh, cash, oh, pego Cash, cash, oh, cash, oh, muita grana